Em Patinga, a PM também apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes. O local foi denunciado por meio do 181. Durante uma incursão no beco da rua Pouso Alegre, na região central da cidade, a equipe invadiu um barracão abandonado e foi possível ver alguns materiais ilícitos. No pacote, foi arrecadado nove barras de maconha e outros dois tabletes da mesma droga. Porção de pasta base de cocaína, uma barra de crack e uma porção de skunk, uma espécie de maconha potencializada em laboratório. O material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.